A Nicky mandou assim, ó. Eu acabei de postar essa ilustra do Torfin. Gostaria de umas dicas no que posso melhorar em relação à ilustra para Splash. Tá. Splash Art não é o meu forte, mas a gente pode tentar conversar um pouquinho. Vamos lá. Ah, legal. Interessante. É, você fala Splash, mas seria Splash para qual cliente, né? Porque Splash Art, na verdade, é só um termo que alguém criou, assim, para falar de ilustrações mais dinâmicas e meio que a Riot criou, né? Esse termo para chamar as artes dele, as ilustrações que são feitas para o jogo do LoL, dar outro nome, né? Mas é uma Splash porque ele tem esse dinamismo e tal, né? Mas, sei lá, muda muito de cliente para cliente, sacou? Fala para mim. Eu curto bastante o trabalho direcionado para o LOR, Legends of Runeterra. Ok, vamos lá. Certo. É uma avaliação inicial, tá? Que eu consigo fazer já para você. Eu acho que seria bem interessante você continuar estudando desenho. Eu acho que é uma questão que está ainda não tão bem resolvida na arte. Eu percebo que você tem muita facilidade para criar retratos, para criar personagens de meio corpo, até provavelmente personagens de corpo inteiro. Eu não vi ainda outras artes, mas provavelmente personagens de corpo inteiro você consegue fazer. Sim. Eu consigo ver um bom gosto, assim, também de design. Você tem um feeling, assim, para design que é muito interessante. Agora, para Splash Art, eu acho que você precisa de um conhecimento mais aprofundado de desenho e de perspectiva de figura humana que ainda não está tão bem representado aqui, sabe? Então, eu consigo te dar alguns exemplos. Eu vou levar essa arte para o Photoshop e eu consigo te dar alguns exemplos de coisas específicas que eu acho que você pode estudar. Mas, basicamente, é a integração dos personagens dentro do cenário, tá? É a perspectiva dos personagens no cenário. E, na figura humana, o escorso. Eu acho que o escorso dava para melhorar bastante, assim, sabe? Ele está um pouco engessado. E isso tem a ver com perspectiva e figura humana, tá? Dá para perceber que você... Tentou fazer aqui uma dinâmica do braço, por exemplo, que ele não está funcionando tão bem, sabe? Os dois braços estão meio de lado para a câmera. É como se ele não estivesse em perspectiva. O que quebra muito essa questão de dinâmica, né? Até esse braço também, que, teoricamente, ele teria que estar vindo para a câmera na perspectiva. Ele também está um pouco de lado, sabe? Ele está completamente, assim, sem perspectiva. Até dá para ver aqui na manga da blusa dele que está reto, né? Não tem uma elipse que dá uma volta e tal. Então, isso é um ótimo exercício para você continuar estudando... Ah, tem aqui, na verdade. A elipse, ela continua por trás, né? Eu não tinha percebido isso, porque tem uma tangente com essa arma que ela, meio que em questão de valor, está muito parecida com o fundo, né? Então, parece que o braço dele tem essa forma aqui, ó. Isso aqui virou uma tangente bem interessante para você tentar até tirar, sacou? Colocar essa cabeça aqui, sem perspectiva também, ela está muito lateralizada, entende? Eu acredito que você poderia começar a estudar essa figura humana em perspectiva para conseguir conciliar com a perspectiva do seu cenário, entendeu? Então, também, voltando para o cenário, acredito que a inclinação do cenário e das montanhas, ela está um pouco discrepante com o posicionamento dos outros personagens, assim, sabe? E parece um pouquinho recortado. Então, eu acho que seria importante esse tipo de aprofundamento na pintura, tá bom? E aí, é o seguinte. Só a gente pode, também, conversar rapidinho e reiterar algumas coisas que a gente conversa em outras lives, mas talvez você não tenha pegado, assim. Quando a gente fala de Splash Art, a gente não está falando de Runeterra. Runeterra não é de Splash Art. Eles não usam Splash Art, tá? A dinâmica de composição é muito diferente, entendeu? Por quê? Em Splash Art, a gente tem aquela noção de, tipo, artes que vão na sua cara, assim, sabe? Com perspectivas, tipo, dinâmica, excessivamente dinâmica, sabe? Então, eu vou dar um exemplo aqui. E nem só isso, né? Mas, ó, essa aqui é do Aspen Lash, que é um cara muito foda. Esse cara aqui, ó. Ele é muito foda. Mas, tá vendo como tem uma dinâmica, a arma vem na perspectiva, pra cima do observador, a corda vem, ela sai também de próximo da câmera e tal. Ela é extremamente dinâmica, né? Muito da hora. Isso é uma Splash Art. Ah, e também o Render, né? O Render, ele vai muito além no ponto focal. Agora, pra Runeterra, vou pegar umas artes do Six More Vodka, que são excelentes exemplos de Runeterra aqui, pra vocês. Um exemplo de arte pro Runeterra. O Runeterra, ele não tem aquele render excessivo, mas é muito bem renderizado ainda. Tem esse Q realista, sabe? Mas, ele é muito mais cinematográfico. Eu acho que você pode pensar mais dessa forma. Cinematográfico. Entendeu? Então, não precisa ter muito dessa ideia de, tipo, jogar a perspectiva no observador. Mas, a perspectiva, ela tem que estar convincente. Então, é isso que eu queria te falar, tá? Não precisa ser essa perspectiva extremamente dinâmica, que tem as Splashes. Mas, pode ser uma perspectiva mais convincente. Se o personagem tá acima da linha do horizonte, e não tá rotacionado, eu vou ver a barriga dele aqui e tal, né? Vou ver ele por baixo. Você entende? É mais essa visão pro projeto, que tem uma certa similaridade entre os produtos, porque são produtos da Riot. Mas, ainda assim, é diferente. Entendeu? Ó, outro exemplo bem interessante. Ó, do Six Mare Vodka também. Tá vendo que não tem aquela sensação... O escorso, ó, o escorso tá funcionando. A gente sente que o braço dele tá vindo pra câmera. Mas, olha que legal. Não tem uma distorção muito grande da lente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu vou me aprofundar um pouquinho nesse tópico, porque ele é super interessante e cabe uma reflexão, tá? Vamos falar sobre perspectiva no Blender, de novo. Vamos falar de perspectiva no Blender. Olha que interessante isso aqui, galera. Vamos lá. Vamos criar alguns cilindros. Tá? E eu vou colocar esses cilindros em sequência aqui, ó. Tá? Só, bem rapidinho. E vou colocar ele lá no fundo também. E quem sabe alguns objetos posicionados aqui em cima desse cilindro. Só pra gente ter alguma representação bem visual. Essa aqui é Suzane, pra quem não conhece. Ela é a macaquinha do Blender. Tá? Então, só rapidinho, né? Então, vamos conversar sobre câmera. Dentro do Blender, a gente vai falar sobre perspectiva. E até uma coisa que é interessante, né? Eu tava lembrando disso quando eu tava escrevendo as aulas lá da área de membros do YouTube. Eu tava escrevendo essas aulas de Blender e eu tava lembrando disso. De como o Blender me ajudou a entender perspectiva melhor. Então, vamos fazer uma diferença muito simples de uma ilustração pra Splash Art e de uma ilustração pro Runeterra. Só usando a câmera. Olha que legal. Então, eu vou entrar aqui na minha câmera. Olha que bacana isso. Seguinte. A gente consegue controlar dentro do Blender a distorção. Na verdade, a gente consegue controlar a nossa lente, certo? E isso vai dar uma distorção diferente de uma versão pra outra. Então, por exemplo, ó. Eu vou usar uma lente de 25 milímetros. Na verdade, eu vou usar uma lente até bem mais exagerada. Uma lente de 10 milímetros. Só pra ficar bem ridículo mesmo a comparação. Tá? E olha que interessante. A gente consegue colocar os dois pontos de fuga aqui, ó. Dentro da câmera. De tão distorcido que tá. Ou seja, quanto mais distorcido tá a nossa lente, mais próximo estão os nossos pontos de fuga. Que estão perpendicular entre si, né? Se você conseguir colocar dois pontos de fuga de linhas que estão perpendiculares entre si dentro da sua câmera, quer dizer que a sua câmera vai ter uma distorção enorme. Ou seja, aquela distorção de splash art mesmo. E agora, se você aproximar a câmera do seu objeto, ó. Pra quem não entendeu, ó. Eu aproximei a câmera do objeto. A gente vai ter uma distorção ainda mais intensa. Olha que massa. Percebe, ó? Então, quanto mais próximo da câmera, mais distorcido fica. Olha a diferença desse personagem pro personagem lá do fundo. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou duplicar essa cena. E eu vou trocar a lente dessa outra câmera aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer o oposto. Eu vou fazer uma lente de 200 milímetros. Sabe aquela grande angular? Aquela lente que os fotógrafos de esporte usam? Que até na Canon é aquela lente branca. Olha a diferença. A gente chama de tele, né? É uma lente tele, que ela é comprida, assim, geralmente, né? Então, eu vou entrar nessa câmera. Olha a questão da distorção. Olha o tamanho daquele personagem que tava lá no fundo. Que é essa outra câmera aqui, ó. Olha a diferença. Fica quase isométrico. Exatamente. Então, em questão de ponto de fuga, os dois pontos de fuga estão muito distantes agora. Entendeu? E, óbvio, você pode ter um pouquinho de distorção, mas não excessivamente, né? Então, você pode colocar, por exemplo, uma 85 milímetros. Ó. Agora, você aproximou um pouquinho os pontos de fuga. Olha que legal. Eu tenho uma distância aqui dos meus objetos. Eu consigo ter uma diferença de tamanho entre essa Suzane e uma lá no fundo. Mas percebe que a distorção não é imensa, né? Deixa eu tentar aproximar a câmera do meu objeto, ó. Deixa eu pegar a câmera aqui, ó. Eu vou aproximar ela do meu objeto. Vamos dar uma olhada. A aproximar bem, ó. Percebe que a distorção não é tão grande assim? Tem a distorção, tem a diferença de tamanho, mas não é tão grande assim. Essa seria uma lente, uma 85 milímetros, ou até uma a mais, assim, uma 130, acima de 100, tipo 130, 150. Ela é uma lente que é usada no Runeterra. E... Essa aqui é uma lente mais usada pra Splash Art do LoL. Deu pra entender a diferença? Ou seja, no LoL, os pontos de fuga estão mais próximos entre si, e no Runeterra, os pontos de fuga estão mais distante entre si. Não é massa isso, cara? Então a gente consegue explicar só usando duas lentes diferentes como a gente consegue criar cenas com dinamismo, mas que contam uma história diferente, só mudando a lente. Então essa aqui é a da Runeterra, tá vendo como não tem distorção do braço dele? Tanto de tamanho, né? O braço não vai pra cima da câmera e tal. E a gente não tem uma distorção tão grande desses personagens. Mas, se a gente estivesse falando de uma Splash Art, a distorção seria imensa. É ou não é muito legal? Aprendendo perspectiva, desenho, com Blender. Aí, ó. Por isso que eu gosto muito do Blender. E só lembrando, né? Eu só tô falando isso, e isso tá fresco na mente, porque eu estou escrevendo as aulas que vão entrar na área de membros do YouTube. por menos de 20 reais. Da hora, né? Ah, só se... Eu não sei se vocês se perguntaram em algum momento, mas vocês tiveram já a curiosidade de saber qual é a lente que eu uso nessa câmera? Essa aqui é uma lente de 24 milímetros. Ou seja, ela é uma lente que... Ela mostra mais. E se eu, por exemplo, tentar fazer uma... Uma distorção aqui, ó. Próximo da lente, olha como ela distorce. Mesmo eu estando muito próximo dela, eu devo estar a pelo menos uns... Sei lá, uns 50 centímetros. 40, 50 centímetros da câmera. E ela consegue ainda me mostrar dentro do quadro. Antigamente, eu tentava usar umas 50 milímetros. Só que as 50 milímetros, ela cropa. Ela me cortava aqui, ó. Sabe? Ela enquadrava muito próximo. Então, eu tinha que deixar a câmera muito longe. Por isso que eu comprei essa lente pra poder mostrar um pouquinho maior. o quadro aqui. Enfim. Nada a ver, né? Mas, tipo... Eu acho que foi uma boa conversa. Uma avaliaçãozinha do portfólio, do que você pode estudar daqui pra frente. E, ao mesmo tempo, a gente conversou sobre a diferença de Splash e Artes pro Runeterra. Fechou? Curtiu aí? Ajudou? O que vocês acharam? Da hora, né, cara? Eu acho que esse papo é muito legal, assim. Show de boela! Show de bola! Valeu! Simbora! Simbora! E aí... Vamos lá.